É dia de resumo na cadeia, resolver os problemas e apaziguar as brigas. Hoje nós vamos falar sobre como é a condução de ideia dentro de uma cela. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra, treta de ladrão, piloto enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião, escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando especificamente sobre o sistema prisional. Hoje eu quero entrar em detalhes como funciona a organização das ideias dentro do convívio em uma cela. Temos que entender algumas dinâmicas aqui. Existe o setor que acaba conduzindo o pavilhão, os problemas. E no próximo vídeo aqui do canal eu vou explicar pra você como funciona a ideia do setor. Hoje eu vou explicar pra você os conflitos que ocorrem na convivência entre os presos. Porque você tem que imaginar, quando se trata de CDP, lembrando que esse é um tema do CDP, penitenciário eu falo em breve aqui no canal. O CDP tem um problema crônico, que é realmente a questão de quantidade de preso convivendo no mesmo espaço. E obviamente, dentro de qualquer convívio, terá também as suas brigas, as suas tretas. Então como tudo isso pode ser resolvido dentro da cela? A regra é que basicamente, uma vez por semana, normalmente na segunda-feira, é chamado o dia da R. Ou seja, dia que vai ser conduzido os problemas pertinentes àquela cela. Também pode ser conhecido em algumas unidades como a segunda-feira sem lei. O que ocorre? Normalmente, dentro das celas de CDPs, vai sempre ter um cara ali que é uma espécie de líder daquela cela. A gente chamava também de disciplina. Pode ser que alguns CDPs já tenham mudado essa questão, mas sempre tem alguém que representa o setor em cada cela. Essa é a regra geral. Porque pode acontecer algum buchicho quando você está trancado. Vamos imaginar então a dinâmica que você já conhece, porque você já acompanhou o material aqui no canal. O preso fica muito mais tempo trancado do que no banho de sol. Obviamente, pode acontecer conflitos ali de convivência que vão precisar ser conduzidos, vão precisar ser apaziguados até ter um resumo final do setor. Eu vou pautar esse vídeo aqui basicamente da minha experiência, o que aconteceu quando eu vivenciei essa situação. Então, nessa ideia, que normalmente era na segunda-feira, o que ocorria? Vamos supor que teve um problema na terça, na quarta, na quinta, na véspera de visita, e acumulando todos esses problemas não graves, né? Problemas, às vezes, de uma questão de conduzir horário de televisão, às vezes uma condução referente à barraca, às vezes uma condução referente à alimentação ou à higiene. Enfim, vários motivos que poderiam ensejar, trazer como tema alguma coisa que precisava ser discutida dentro daquele pequeno coletivo. Até uma curiosidade interessante aqui. Cada cela, pelo menos era isso que acontecia comigo na época que eu estive preso, cada cela tinha o que a gente chamava de ritmo. E esse ritmo, que era uma espécie de convivência, como é que aquela cela era conduzida, Isso dependia muito do acordo em que aqueles presos que estavam convivendo naquele espaço, eles faziam ali os seus pactos. Então, por exemplo, no X2 tinha um ritmo, na cela 4, também chamado de X4, era outro ritmo, e assim por diante. Por isso que essa troca de ideia, essa equalização, essa forma que eles tinham de analisar quais seriam as melhores regras internas ali, elas definiriam como você ia conviver naquele ambiente. E olha outro fato interessante aqui. Tinha celas, por exemplo, que o cara queria mudar porque ele queria se adequar naquele ritmo. Então, vamos dar um exemplo. Tinha celas que eram celas que tinham mais jovens, né? Era uma cela um pouco mais turbulenta. Então, os presos mais velhos não queriam estar ali convivendo com aquela juventude, aqueles moleques mais a milhão, mais... que deixa a cela um pouco mais pesada. E aí, na convivência ali, na troca de ideia do banho de sol, ele tentava fazer o que a gente chamava de uma manobra, né? Ele tentava fazer ali um esquema pra mudar de cela. Em algumas cadeias é fácil fazer essa mudança de cela, e outras não é tão fácil assim. Depende muito do diretor, depende muito do chefe de plantão, e depende, logicamente, dos motivos, né? Fato é que toda essa construção que você tinha pra você conviver da melhor forma possível era passada por esse filtro das ideias de toda segunda-feira. Eu, por muito tempo, dentro do sistema prisional, fui o que a gente chamava de condutor de ideias. O que era o condutor de ideias? As prisões, por exemplo, que estão no estado de São Paulo, normalmente os condutores de ideias são membros da facção criminosa PCC, são aqueles que são chamados de irmãos, mas tem muita unidade, por exemplo, no estado de São Paulo que não tem PCC. Os PCCs, às vezes, estão distribuídos em outras unidades, ou o diretor não quer deixá-los naquela unidade específica. E o que acontece? Acaba se nomeando alguns companheiros que têm visão, alguns companheiros que são respeitados, considerados, todo aquele critério que você já sabe como fazer parte do corpo, do setor ali, como faz parte daquela disciplina. Então por isso que eu falo que o tema sistema prisional é bem complexo, porque a regra é, se tiver um membro da organização criminosa, o condutor de ideia é o membro do PCC. Se, por exemplo, não tiver um PCC, vai se nomear um cara que não é do PCC, para poder auxiliar na condução, para conduzir os problemas referentes àquela unidade. É importante falar isso, porque sempre as pessoas, às vezes, pegam um exemplo de uma unidade específica, não lembrando que toda essa complexidade que eu estou citando aqui vai depender muito dessa dinâmica. Se estiver gostando do tema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ative as notificações para que você saiba sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Chegado o dia da ideia, segunda-feira, qual que era o horário, mais ou menos, que se conduziam essas ideias? Normalmente era depois das 6 horas da tarde, em torno de 6 e meia, 7 horas da tarde, a gente falava assim, vamos dar o baixa na tela. O que é o baixa na tela? Desligava a televisão, desligava o rádio, e ali era o momento em que você reunia todos os presos daquela cela, todo mundo ficava ali sentado, se organizando, era o momento de ouvir os buchichos e os problemas internos. Qual que era o padrão? Vou falar o que eu fazia como condutor de ideia. Qual que era o padrão? Bom, rapaziada, firmeza, uma boa noite para todos aí, os caras, boa, até engraçado. Vou passar para você mais ou menos como eu abordava essa ideia. Então, rapaziada, é o seguinte, vamos aí estar trocando uma ideia. Primeiro, eu queria perguntar como é que foi o dia de visita, então se perguntar, como era na segunda-feira, normalmente a segunda era pós-visita, então se a visita fosse no domingo ou no sábado, a gente fazia essa pergunta, aí como é que foi o dia de visita, alguma novidade, teve algum problema? Então, se tivesse ocorrido algum problema na dinâmica, por exemplo, do dia de visita, era o momento de apresentar ali. Dependendo da gravidade, se estendia essa ideia depois para o setor, que vai ser tema para o próximo vídeo. Sem novidades do dia de visita ou com novidades, se tivesse uma novidade, o que seria essa novidade? Se tivesse algum problema, então a gente pautaria a nossa conversa naquele problema. Vou dar um exemplo. Como você já viu aqui no nosso vídeo anterior, sobre o cara ficou pousando na visita da fulano, ou o cara entrou na cela familiar, ou teve algum problema com a alimentação, qualquer tipo de problema que tivesse relação com a visita era apresentado naquele momento. Ia se verificar ali, logicamente, a gravidade da conduta daquele preso, e aí depois tocaria o barco. Outras pautas que eram trazidas para essa ideia era referente à questão, então, da dinâmica da cela. Ah, pô, eu queria conversar com a rapaziada aí a respeito, por exemplo, da programação da televisão. Pô, de quarta-feira passa futebol e também tem filme, então sempre tentava se organizar a dinâmica. Porque, vamos trabalhar aqui com uma linha lógica. Vamos imaginar que tem uma... Vamos imaginar não, é assim que acontece. Tem uma televisão no barraco. Às vezes o cara quer assistir o filme A e está passando o filme B em outra emissora. Como é que você consegue realmente conduzir isso? Vai ter que abrir ali para trocar ideia, para ouvir qual é a visão da maioria. Então, toda essa... Parece besteira, né? Mas você está convivendo dentro da sua casa, não é assim? Às vezes você está ali, precisando resolver um negócio, qualquer tipo de probleminha, você não tem que conversar com a sua esposa, às vezes conversar com o filho, conversar com algum membro da sua família. Então, você está ali dentro de uma comunidade carcerária, logicamente que essas coisinhas que parecem ser coisas pequenas, elas precisam ser corrigidas, elas precisam ser ajustadas, para que não haja nenhum tipo de problema na convivência, né? Vamos dizer assim, no momento de você passar aqueles dias, ou anos até mesmo, dentro do sistema prisional. Essa dinâmica de ideia, essa dinâmica de convivência, ela tem uma mudança bem significativa quando eu tratar disso em penitenciária, tá bom? Então, não pegue esse exemplo aqui e aplique em penitenciária, porque vai ter mudanças, e eu vou falar sobre elas num vídeo realmente específico da disciplina em caracela de penitenciária. Esse resumo de ideias, essa segunda-feira sem leis, tinham dias que, por exemplo, eram tranquilos. Teve novidade no dia de visita? Não, tranquilo, firmeza. E aí, alguma novidade durante a semana? Algum problema? Alguma questão para a gente poder aí tratar aqui? Rapaziada, tem alguma novidade? Também não teve? Então, às vezes, acontecia, bem raro, mas acontecia, de ser bem tranquilo essa ideia, levar ali 15, 20, no máximo 30 minutos, e sem novidades. Vamos lá, tocar o barco. E era engraçado porque, vou contar aqui para vocês uma curiosidade, né? Era engraçado porque, às vezes, o cara ficava angustiado para a ideia acabar rápida, porque, dependendo, às vezes, do problema, a ideia se estendia por horas. E aí, o cara perdia a novela. O cara perdia a novela. Eu mesmo fiquei muito bravo na época porque tinha ideias que ficavam longas horas e o cara só enrolando, enrolando, enrolando. E eu peguei, já contei isso até em algumas entrevistas que eu dei em alguns podcasts. Eu peguei, na época, a Avenida Brasil. E a Avenida Brasil explodiu sobre aquela novela legal de assistir e os preços ficavam fixados. Eu fiquei totalmente viciado assistindo aquela novela. E aí, tinham ideias que passavam tempo demais e acabava a novela e eu ficava bravo pra caramba. Caramba, perdi o capítulo da novela. E não só eu, vários outros presos. Porque era uma forma que você tinha de tirar a cadeia, né? Então, a ideia de segunda-feira tinha esse problema. Às vezes, você queria resumir rápido a questão para que você não perdesse o capítulo da novela. O universo prisional é muito louco, mano. É um barato louco. Então, basicamente, é assim que funciona. Lógico que eu tenho aqui várias histórias sobre tretas que aconteceram nesses dias de ideias. Muita coisa. Por isso que eu recomendo, se você quiser aprofundar sobre o tema, a leitura do livro Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Aqui eu realmente vou mergulhar em detalhes. Porque se eu fizer todos os detalhes em um vídeo como esse, o que vai acontecer? Cara, eu vou ficar aqui uma hora gravando um tema. Eu pego esse tema, por exemplo, de ideias e vou acabar ficando aqui mais de uma hora só te contando vários buchichos, vários problemas que eu já tive que presenciar no convívio no sistema prisional. Então, caso você queira ler a minha história, o primeiro link é aqui na descrição, www.arquimedesnicastro.com.br. Você pode adquirir a minha saga Lodebar. Dando sequência aqui no dia da ideia dentro da cela, dentro do barraco, não teve nenhum tipo de problema relacionado a essa questão de visita ou até mesmo de ambiente. não teve nenhum problema sobre organização, por exemplo, da programação da televisão. Também poderia ser trazido para a pauta da nossa conversa uma questão de nomear o barraqueiro, o cara que vai conduzir ali a distribuição do alimento. Porque o que acontece? Às vezes acontecia o bonde, o barraqueiro era transferido ou o barraqueiro ganhava liberdade. Então você tinha que parar novamente o barraco para nomear algum tipo de preso que quisesse assumir essa função. Às vezes o preso aproveitava esse dia da ideia para falar que não estava contente em morar naquele barraco, que ele ia buscar o que a gente chamava de melhora. Um dos resumos, que era uma das decisões que muitas vezes o coletivo desse barraco tomava, era o que a gente chamava de pedalar o companheiro. O que significa esse termo pedalar o companheiro? Pedalar o companheiro é quando realmente ele não está enquadrado naquelas normas da cela, ele não está enquadrado naquele ritmo daquele barraco e aí entra-se ali um consenso dentre os outros presos falando assim, ó, esse cara não tem como mais morar com a gente, aí tem que pôr ele para pedalar e buscar outro barraco para ele morar. Então pedalar é como se fosse expulsar mesmo o cara do barraco porque ou era um cara trabalhoso e ó, cara, de verdade, tinha muito preso trabalhoso, aquele preso que é insuportável conviver com ele. E isso criava uma mancha para esse cara muito complicada porque como ele era tirado daquele barraco através de uma pedalada, né, ou seja, ele foi sacado do barraco por pedal, ele ia buscar moradia em outras celas. E o que acontecia? O outro barraco sabia, pô, esse cara está pedindo moradia, mas por que ele saiu do X3? Ah, ele saiu porque ele é problemático, ele saiu pedalado, ele já chegava queimado em outra cela. E acontecia muito desse cara não conseguir se enquadrar, por exemplo, em nenhum convívio daquelas celas do CDP, e último caso, última instância, ele ia morar, às vezes, na cela do esporte, ou até mesmo no setor, porque o setor tinha que catar, e tentar corrigir ele, porque o cara era problemático. Então isso também fazia parte do resumo das ideias ali da segunda-feira. E também, até mesmo era discutido nessa ideia de segunda-feira, o acolhimento de um cara que queria morar com a gente. Então vamos supor que tinha um fulano de tal do barraco X, de uma outra cela, e ele pediu moradia para morar naquela cela. Vamos supor, eu estou partindo do meu exemplo, ah, o cara quer morar na cela que eu estou convivendo aqui. Então, fulano de tal quer morar com a gente. Eu colocava essa questão para análise, e falava assim, rapaziada, fulano de tal pediu aqui moradia, quer vir somar com a gente, quer morar com a gente aqui no barraco. E aí, o que vocês acham? Então ali, se discutia o perfil do preso, se discutia se o cara era tranquilo, se ele ia se enquadrar naquele ritmo, tinha todas essas questões, realmente, para ser debatidas, principalmente no dia da ideia. Como eu citei, reforço aqui, isso era uma questão de organização dentro do ambiente da cela. Questões mais graves, questões realmente que não estavam dentro da alçada, a gente chama isso em direito de competência. Aquilo que não estava na competência do barraco de resolver, da cela resolver, isso era encaminhado para que o setor tomasse uma atitude, que o setor resumisse essa questão e tomasse as decisões cabíveis. E assim, eu passei muita dificuldade quando eu era condutor de ideias no meu barraco. Por quê? Porque o preso é vaidoso, já falei sobre isso aqui a respeito. normalmente os caras acabavam querendo criar situações, muitas vezes para pegar uma falha minha, porque às vezes o cara queria me sacar porque eu era o condutor de ideia, não ia com a minha cara. Eu já vivenciei situações muito delicadas no momento de confronto de ideia. É que assim, gente, falando bem a verdade, eu não gosto muito de falar de mim, porque dá aquela impressão, o cara está se achando e tal, nada disso. Por isso que eu mal falo aqui das minhas experiências, deixo sempre para a pessoa ler na saga Lodebar. Por quê? Eu me considero um cara muito equilibrado emocionalmente. É muito difícil o cara me tirar do sério. É uma característica minha. Eu sou um cara bem empoderado com as palavras, sou muito atento aos detalhes. E isso na cadeia é uma coisa, é uma arma. É uma puta arma, um cara que sabe trocar ideia, um cara que tem postura. Tem caras que não sabem o que fala. Então eu tinha muito cuidado com as minhas palavras, eu era muito incisivo, eu tinha esse domínio na fala. E isso trazia algumas pessoas que não gostavam de mim. Então eu já tive várias desavenças, várias tretas no meio da condução da ideia, porque o cara queria achar uma falha na minha condução para realmente sacar eu da disciplina daquela cela. Eu vou me aprofundar mais nessas histórias para quem for membro do canal. Para você dar uma força para a gente, se você quiser fortalecer ainda mais essa missão nossa aqui dentro do YouTube, seja membro do nosso canal, você pode participar contribuindo com R$4,90 por mês. Isso já vai nos ajudar bastante, porque é muito difícil às vezes monetizar o tema Sistema Prisional aqui dentro da plataforma. E se você for membro do canal, vai ter realmente vantagens exclusivas para quem está apoiando a gente. E com certeza eu vou pegar um material diferenciado e colocar lá só para os membros do canal, porque é uma forma também de eu retribuir o seu carinho e seu apoio. Aqui embaixo tem uma parte falada seja membro do canal, venha nos fortalecer nessa missão. Então, caminhando para o final, a ideia de segunda-feira, essa segunda-feira sem lei, tinha de tudo. Tinha problemas mais curiosos que você possa imaginar, às vezes sobre questão de furtar sabonete, às vezes questões relacionadas à comida. Cara, assim, de tudo, de tudo, de tudo. Talvez eu ainda venha a gravar muito sobre essas questões, dessas curiosidades, mas era um momento muito tenso também. E até uma outra curiosidade que é interessante, é que eu basicamente gostava do dia da ideia. Por quê? Porque o dia da ideia era uma forma que você tirava a sua cadeia. Eram tantas situações engraçadas, assim, você fala, pô, como é que o cara está esquentando? Um barbu está esquentando a cabeça com uma situação tão pequena como essa. E isso gerava assunto durante a semana, às vezes ia debater situações ali, aqui. Então você tem que criar alguns mecanismos para você não enlouquecer na prisão, essa aqui é a real. Então essas ideias eram uma forma de preencher aqueles horários, preencher um pouco a tua cabeça com aqueles problemas, e de uma certa forma você tirava a cadeia, você passava seu tempo resolvendo esses conflitos, e isso te ajudava também a cumprir a sua pena naquele momento. É isso aí. Espero que você tenha entendido basicamente como funciona a dinâmica sobre a R, o dia da condução de ideias dentro do barraco. No nosso próximo vídeo aqui no canal, nós vamos falar sobre como funciona essa ideia no setor. Lá o bicho pega de verdade, e eu vou trazer para vocês histórias realmente inéditas aqui no canal, falando sobre a R, o dia da condução de ideia no setor. Meu, se eu fosse você, eu ia me inscrever agora no canal, e ativar as notificações, porque esse vídeo você não pode perder. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro, e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu! Até nosso próximo encontro.